E muitas pessoas têm dúvida se o Amazon Fire TV Stick tem ou não Bluetooth. E se você pode ou não conectar outros dispositivos via Bluetooth. Então se isso aqui é um conteúdo útil pra você, não esqueça, deixe o like e também se inscreva aqui no canal. E sem enrolação, sim tá galera, o Fire TV Stick Lite, mesmo sendo o modelo mais básico, ele tem sim Bluetooth. Ele já tem aqui o Bluetooth 5.0 e você pode sim conectar outros dispositivos. Então eu já conectei nele. Mouses Bluetooth, também já conectei fones Bluetooth. Fones TWS, que são esses fonezinhos aqui né, pequenininhos e portáteis. Então também já conectei, funciona perfeitamente. Já conectei também mousepads ou controles gamers. Então saiba que também funciona perfeitamente e que você consegue jogar. Além disso, já conectei também mouses Bluetooth, caixinhas de som Bluetooth. E você consegue sim adicionar todo tipo de dispositivo. E para fazer isso, é muito simples. Você aperta no ícone aqui da TVzinha, da casinha na verdade, para ir para a tela inicial. E aqui você vai navegando para a direita, até entrar na parte de configurações. Aqui você desce e vem até controles e dispositivos Bluetooth. E aperta aqui em cima para selecionar. Aqui você tem algumas opções, controles de jogo ou outros dispositivos Bluetooth. Se você vai conectar o Gamepad Bluetooth, como esse aqui, essa é a opção que você vai utilizar. Basta apertar aqui em cima, apertar para adicionar um novo controle. E aí você coloca o seu controle em modo de pareamento. Ele já aparece ali, você aperta em cima do seu nome e faz a conexão. Já se for algum outro tipo de dispositivo, como fone ou caixinha de som, mouse, teclado e etc. Você vem até outros dispositivos Bluetooth. Aperta aqui em cima, já está aqui o mouse que eu estou utilizando. E você também pode colocar aqui, adicionar dispositivos Bluetooth. Aperta em cima, coloque o seu dispositivo aí, qual seja, em modo de pareamento. O nome já aparece ali, você aperta em cima e faz a conexão. Então realmente é bem fácil, mas espero que esse tenha sido um conteúdo útil para você. Então não esqueça, se eu te ajudei, comente aí. E qualquer dúvida, comente aí também. Lembrando vocês, todos os links importantes desse produtinho estão na descrição. Também já fiz diversos outros vídeos. Está tudo aí na descrição para vocês. E também tem algumas recomendações passando aí na tela. Então clique aí e continue assistindo. E claro, se gostou do conteúdo, deixe seu like e se inscreva aqui no canal.